Os pilotos da Itaipava GT3 falaram com Curva do S sobre uma possível participação no automobilismo internacional. Fábio, e com relação a corridas fora do Brasil, você tem algum planejamento, vocês pretendem fazer alguma coisa, usar exatamente a questão de você estar usando um equipamento que existe lá fora e também um padrão muito conhecido lá fora, muito parecido? Sem dúvida, nós temos um apoio da fábrica, o representante da fábrica em parte de competição, Ferrari Maserati, é uma empresa chamada Casse Racing, que é sediada na Suíça e nós temos o apoio dele aqui no Brasil. Ele nos convidou para fazer uma prova agora em novembro, nós não vamos poder fazer por questão de calendário, mas para o ano que vem nós estamos agendando fazer algumas provas lá na equipe Castle, porque a primeira Maserati a ganhar um campeonato, dar uma prova no mundo foi aqui no Brasil, é a única Maserati que tem condições de disputar um campeonato, é aqui no Brasil. Então com isso eles estão pedindo que a gente vá para lá, eles vão vir inclusive na última etapa aqui em São Paulo, no próximo mês, para aprender alguma coisa com a gente, para poder passar para lá e a gente ir para lá e tentar fazer melhor. Você acha que o formato da GT3 e GT4, exatamente por ter essa similaridade muito grande com o que tem lá na Europa, ajuda muito nesse intercâmbio? Sem dúvida, você vê pelo fato o seguinte, você corre de Ford GT, não tem Ford GT que anda tão bem como anda aqui no Brasil, você pode reparar. Eu acho que antigamente, quando nós começamos em 2006, nós íamos para lá, os caras falavam, não, não pode mexer nada que vocês não sabem nada. Hoje, eles vêm procurar com a gente o que nós fizemos que o carro, o Ford GT lá não faz o que vocês fazem. Então eu acho que isso é uma experiência da sua equipe, do Herman, de investir no negócio, de poder botar profissionais decentes e acreditar que nós temos capacidade, nós não precisamos receber a equipe de vocês, não tem uma pessoa de fora. Alguns têm aqui, pessoal de fora, o meu também não tem. Então é gente daqui, então eles estão querendo que faça o contrário, que nós temos que ir para lá para ensinar eles hoje uma coisa que eles não têm, que é justamente o feeling de trabalhar no automobilismo brasileiro muitos anos sem recursos, a gente não tinha nada importado, a gente tinha que fazer tudo aqui, nós fazíamos tudo aqui, uma peça, tudo aqui, não tinha recurso de coisa de fora. Hoje não, nós temos essa vantagem de poder ter essa facilidade e com isso nós só crescemos com isso. Então eu vejo assim, as equipes fortes de Lamborghini, de Ford GT, Maserati, de Ferrari, hoje, é independente do pessoal lá de fora. Então isso está fazendo com que a bagagem nossa mostre para o pessoal lá fora que nós temos capacidade. Toso, com relação a almejar andar em pistas fora do Brasil, você tem esse tipo de pensamento? Quem não tem, né? Eu acho que qualquer piloto quer andar em pistas aí. Eu acho que hoje, principalmente na Europa, você tem pistas novas, que, por exemplo, é a Abu Dhabi, que todo mundo quer andar, e você tem pistas clássicas, históricas, como o Spa, que eu acho que qualquer piloto sonha em fazer uma corrida em Spa. Então, acho que até essa vinda para a GT é interessante, porque a GT é uma categoria que tem bastante integração com a GT Europeia. A gente já recebeu alguns contatos, inclusive, para no ano que vem, estar participando de uma ou até a temporada toda da GT Europeia, e dentre essas incluídas as 24 horas de Spa. Então, claro, a gente vai analisar, vai ver, junta patrocinadores, orçamento e tudo mais. Mas, com certeza, se houver a possibilidade, a gente vai andar fora do país. Acho que isso é o sonho de qualquer piloto, andar numa dessas pistas. Tecnicamente, você vê que você pode fazer uma grande evolução também, poder andar num campeonato lá fora, nível de competitividade também muito alto, e uma bagagem de uma pista técnica como o Spa? Olha, é difícil. Com certeza não no primeiro momento. A gente vai ter que adquirir muita experiência, primeiro, aprender muito com o carro aqui no Brasil. Acho que tem uma evolução muito grande para acontecer no Brasil, nas pistas brasileiras, com o carro. A partir daí, você passa a ser competitivo em qualquer lugar do mundo após conhecer a pista. Claro que o Spa é uma pista longa, é uma pista extremamente técnica, é uma pista que, obviamente, quem conhece, quem anda lá há muito tempo, vai levar a grande vantagem. Mas acho que o prazer, seja andando em primeiro ou andando em último, o prazer de ter uma primeira experiência num autódromo desses deve ser muito interessante, deve ser uma coisa que deve marcar a carreira de um piloto. Então, obviamente, uma primeira participação não almeja grandes resultados, mas, eventualmente, uma evolução, uma continuidade do trabalho, tentar brigar por posições na frente. Penso, penso sim. Bom, esse ano mesmo, a gente fez uma corrida na Inglaterra, em Donington, para conhecer esse novo carro. Quando a gente comprou esse carro, a própria fábrica sugeriu para a gente, falou, vai ter uma corrida aqui na Inglaterra, vocês não querem vir fazer? Antes de já entrar na metade do campeonato com esse carro. Então, a gente foi lá, a gente fez a prova, tiveram vários problemas, mas foi justamente para isso, para a gente ver quais são os problemas do carro. Então, é sim uma ideia nossa, é uma ideia nossa fazer o ano que vem uma prova nos Estados Unidos, uma coisa de longa duração. E eu penso sim, eu penso que eu ajudo ele, ele se diverte, e para mim também, profissionalmente, é muito bom, porque eu estou correndo fora do país, é uma oportunidade tanta. Você acha que em alguma ocasião você pode levar em conta, talvez fazer alguma corrida fora? Você pensa, talvez, numa chance de fazer esse intercâmbio? Para te falar a verdade, eu não tenho vontade de correr lá fora. Porque eu acho que a gente já está aqui dentro e, pelo que eu escuto dos outros pilotos que correm, andam o mundo inteiro, a equalização nossa aqui da GT3 é melhor do que a deles lá fora. Então, o que eu vou fazer lá fora? Vou lá só para passear. Mas o negócio é correr aqui no Brasil mesmo. Posso até correr sim um dia, chegar lá, ter um carro para alugar, andar em uma pista, mas eu acho que não sei que diferença vai ter, se é tão grande assim. Primeiro que eu nunca vou depender disso para sobreviver. Então, já que é um hobby meu, eu vou fazer meu hobby onde eu posso estar trabalhando e ter um fim de semana, venho divertir também. E com relação ao equipamento, ter equipamentos desse nível, como a Lamborghini, ajuda muito na parte da diversão, na parte do piloto podendo entrar em contato com equipamento tão alto nível. Com certeza, eu acho que eu já andei em vários carros e me adaptei mais na Lamborghini, entendeu? Então, o ano que vem, em 2012, também será de Lamborghini. Nova? Aí é um LP600. O que você pensa com relação a equipamentos? Você vislumbra, talvez, fazer uma corrida fora, se você tiver oportunidade, até porque o teu equipamento você sabe que você pode encontrar lá? O meu sonho era fazer as 24 horas da Alemança. Estou em busca de, capaz de eu conseguir fazer. Estou querendo fazer isso com uma equipe pequena, só para dizer, eu já participei das Alemanças, mas é questão de tempo, porque tem que ficar lá um mês, é complicado. Mas é o meu sonho. O meu sonho era ter um carro de Fórmula 1, isso eu já tenho lá em casa, você sabe disso. E eu, quando pego uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Esse é o meu sonho. Logo após o intervalo, o Correio da Semana.